Fala Nação Tricolor, ligada no Som Mais Bahia, fala Nação Tricolor, tetracampeã do Nordeste. Estamos aqui para começar mais um vídeo e dessa vez mais um Plantão Tricolor com as últimas notícias do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. A gente segue repercutindo as festas após o título do Bahia conquistado ontem no Castelão diante do Ceará. Você, se quiser, inclusive pode ver o vídeo que saiu de manhã no canal em que eu entrevistei, bati um papo, fiz uma resenha ali após o jogo com o Dado Cavalcante, com o René, coordenador de futebol, com o Edson do nosso time. Surgiu no time em transição, foi utilizado na equipe principal, está dentro do elenco campeão, estava ali em êxtase também com esse título. Merece demais, assim como todo o Plantão. E também teve resenha com Índio Ramírez, meu amigo, lá da Colômbia, comemorando, tomando uma também. Ontem foi dia de festa. Então, torcedor, antes de qualquer coisa, cara, vive esse momento, tá? Eu sempre falo, na produção de conteúdo, tudo se intensifica. Eu sinto muito quando tem uma fase ruim, quando nada tá fluindo, quando a gente perde um título, quando as coisas acabam não caminhando. Isso se intensifica, a tristeza se intensifica. Então, a alegria também tem que se intensificar. Viva esse momento. Viva de verdade esse momento. Zoe, brinque, faça sua gastação, comemore, bote um hino alto aí na sua casa, bote Bahia Campeão dos Campeões aí na sua TV, assista o Bahia Minha Vida junto com sua família. Viva esse momento, tá? Só queria deixar esse recado. No canal, aí tem alguns materiais pra você poder viver esse momento também. Teve o Depois do Apito de ontem, que a gente mais festejou do que analisou propriamente a partida. Teve esse vídeo que eu falei de manhã, com algumas imagens de bastidores, o clube deve soltar os bastidores hoje à noite no sócio digital. Enfim, dá um apanhado aí, acompanha aí as paradas pra poder curtir essa vibe. Já deixa o like também pra fortalecer, seu like é fundamental. Você que é campeão do Nordeste, papai, deixa o like aí nessa de graça. Se inscreve se não for inscrito ainda, ativa as notificações pra receber todas as novidades e compartilha com a rapaziada, beleza? Galera, primeira informação deste plantão tricolor, já que não pode parar o negócio. A gente tem que trazer aqui as notícias, tem que repercutir o que é que tá acontecendo. Ontem, após o jogo, houve uma grande confusão, um grande tumulto ali no campo do Castelão. E o juiz relatou na súmula alguns detalhes, pelo menos detalhes ao qual ele teve acesso. E também relatou ali os jogadores que acabaram sendo expulsos da partida e, consequentemente, não vão poder jogar o primeiro jogo da Copa do Nordeste 2022, caso ainda estejam nos times, tanto no Ceará quanto no Bahia. Do Ceará, Gabriel Dias, Jael e Steven Mendoza. Os três foram expulsos, aí ele ainda relatou na súmula, lá que o Mendoza pegou a cadeira lá pra arrumar os caras. E do Bahia acabou sendo expulso Juninho e Daniel. Nino Paraíba não poderia ser expulso, ele tava envolvido na briga, mas ele não foi relacionado pro jogo, ele não podia estar relacionado pro jogo, porque ele já tava suspenso. Então, enfim, o árbitro até relatou lá que houve a briga lá de Nino com Jael e tal, não sei o quê, mas só expulsou mesmo Daniel e Juninho que estavam envolvidos ali naquela treta, tá? Então, Daniel e Juninho, se continuarem no Bahia em 2022, não poderão jogar a primeira rodada da Copa do Nordeste, beleza? Pessoal, outra informação também bem importante é acerca dos desdobramentos pós-Copa do Nordeste. O que é que o Bahia ganha com, além do título, além de levantar a taça, a orelhuda? Financeiramente, no montante, o Bahia recebe uma quantia de quase 4 milhões de reais, cerca de 3 milhões e 560 mil reais. Foi isso que o Bahia adquiriu, ganhando o maior torneio regional do Brasil, a nossa querida Copa do Nordeste. E, além disso, ganhou também vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil de 2022. A terceira fase é a fase que a gente tá inserido agora. A gente vai enfrentar a equipe do Vila Nova aí, no mês de junho, e na próxima temporada a gente já estreia na terceira fase, assim como aconteceu em 2018. Vocês lembram, a gente tinha ganhado a Copa do Nordeste em 2017, a gente já foi em 2018 ali, no caso, naquela época, pras oitavas de final. Então, título importante para além do título em si, tem os desdobramentos dele. Outra informação, ainda acerca do que aconteceu ontem, lá no Castelão, após a partida, houve uma comemoração natural ali por parte dos atletas, mas também dos dirigentes de Belintani, da comissão técnica e tudo mais. E ontem, no Sócio Digital, foi feita uma cobertura dessa festa, e em certo momento, o presidente Guilherme Belintani, levemente embriagado, falou ali com a torcida, respondeu alguns questionamentos e resenhou com a galera que tava na bancada ali do Sócio Digital. E nessa entrevista, claro que pelo fato dele tá ali com efeitos de álcool, tudo que ele falou, nem tudo que ele falou, acaba sendo levado em consideração. Mas, ele trouxe à tona algumas questões, como, por exemplo, poder aí fazer uma vaquinha ou algo do tipo, pra manter alguns jogadores que estão sendo importantes, que estão sendo fundamentais pro Bahia, e que tem ou o contrato chegando ao fim próximo, ou estão por empréstimo com opção de compra. E, o exemplo citado, que eu acho que é o que passa logo na cabeça do torcedor, foi o de German Conte, que fez o pênalti decisivo ontem, fez o pênalti decisivo também contra o Fortaleza, e tá no Bahia por empréstimo junto à equipe do Benfica de Portugal. Ele foi pro Benfica por mais de 20 milhões de reais, após se destacar no Colom, e o Benfica emprestou ele pro Bahia com a opção de compra de 2 milhões de euros. Corresponde aí a cerca, em média, né, por causa da variação aí do euro, de 13 milhões de reais. O presidente Guilherme Belintani revelou isso, e falou dessa possibilidade de vaquinha. Sim, ele tava bebo? Tava bebo. Mas é uma possibilidade interessante, que frequentemente, a galera me pergunta aqui. Então, antes de qualquer coisa, eu quero saber de vocês, quem que, de certa forma, ia aí se juntar, ia se predispor a poder colaborar com essa vaquinha, dar sua contribuição, mesmo que mínima, pra poder auxiliar nesse processo. Fala aí nos comentários. A associação também é importante, é fundamental, pra que isso possa funcionar, tá? Então veja aí pra você entender melhor a fala do presidente Guilherme Belintani. Vamos organizar uma vaquinha pra comprar os jogadores que a gente precisa comprar. Você lidera isso, Bruno Queiroz? Eu lidero, meu irmão. O que é que vamos comprar conte é 2 milhões de euros, 50% de conte. De euros? Aí a gente vai pagar. Só? 2 milhões de euros. Nós vamos pagar. Ah, euros de euros, caralho. Quando a gente atingir 30 mil sócios de volta, depois 40 mil sócios de volta, a gente paga, e aí depois a gente abate da voadora que vindo paraíba do Rio de Janeiro. Ô, puta! Essa porra não podia ter ouvido, não. Caralho, eu esqueci. Eu podia ter ouvido. A gente corta essa parte. A gente corta isso. A voadora de Nino... Presidente, pergunta, pergunta, pergunta. Vamos lá. Se o Benfica hoje dissesse assim, ó, me dê Matheus Teixeira e fique com conte. Você fazia negócio? Porra! Pergunta escuta do... Porra! Que pergunta escuta! E eu tô bebendo, viu? Pô, bem? Aí eu ia falar o seguinte, veja bem, vamos sentar aqui pra conversar. Você gosta de Matheus Teixeira, puta do goleiro, garantiu semifinal do Fortaleza, final do Ceará. Ah, vamos lá. Qualquer coisa de 5 milhões de euros mais conte e a gente pode começar a conversar. Tô dizendo! E o que eu posso dizer é que a vida é muito mais feliz pra quem é torcedor do Bahia do que pra quem é torcedor de outro clube. Eu fui sério falando. Eu fui sério falando. Leva a seriedade. Ô, Bruno, deixa eu te falar. Você é um cara que eu gosto e como bastante. se eu não respondi a sua mensagem é porque ela não merecia uma resposta. Mas... Eu tenho certeza disso. Na próxima vez, elabore melhor a sua pergunta que eu certamente irei responder. Bora, Bahia, minha porra. E no Paraíba, nós gostamos de vocês. E eu tô bebo já. Já tô bebo. Um abraço. Pessoal, eu sei que a gente ainda tá muito envolvido com o título de ontem, mas se você não lembra, hoje tem semifinal do Campeonato Baiano. Ia acontecer ontem, mas aí o Bahia enviou um ofício para a Federação Baiana de Futebol. Eles acabaram cedendo ali naquela queda de braço. E o jogo vai acontecer hoje, às 18 horas, no Estádio Metropolitano de Pituasso. Bahia versus Bahia de Feira. É o jogo de ida. Jogo de volta, meio de semana, lá na Arena Cajueiro, lá em Feira de Santana. Fundamental esse jogo para poder buscar, para poder fazer o resultado dentro de casa, já que o Bahia de Feira teve a vantagem de decidir em casa por ter ficado em segundo lugar e a gente em terceiro na fase de grupos aí, digamos assim, do Campeonato Baiano. Tá? E o Ignacio, ele tava ontem junto com a delegação, deve estar comemorando o título até agora. Tá voltando para Salvador junto com a Nenco, então ainda é uma dúvida se ele vai ser utilizado ou não. Ele não entrou, não foi utilizado na partida, mas atuou no desgaste não só de viagem, mas também de preparação física, aquecimento e tudo mais. Se ele não jogar, Everson, ao que tu indica, deve ser o substituto e deve formar a dupla de zaga com o Gustavo Henrique. Renan Guedes, sem condições de jogar, foi titular ontem. Matheus Teixeira já é do time principal, não tem papo. Então a gente deduz aí que a equipe do Bahia deve ir a campo com o Júnior no gol. Fez uma boa partida contra a equipe da Jacu e Pense. Na direita, Douglas Borel, prata da casa do Bahia. Na zaga, provavelmente, Everson e Gustavo Henrique, mas não descarta a possibilidade de Ignacio atuar. E na lateral esquerda, ao que tu indica, Filipinho. Eu já dei minha opinião, eu voltaria com o Mike, mas provavelmente Filipinho deve começar. No meio campo, Ranieri volta a ser utilizado, teve que ficar de fora contra o Jacu e Pense, porque pertencia à equipe da Jacu e Pense, mas volta para essa partida para compor o meio campo com Pablo e Bruno Camilo. E na frente, muito provavelmente, Daniel Penha, Gustavo, Gustavo Custódio e Marcelo Rihanna. Essa é a tendência. Ronaldo, por exemplo, pode jogar, pode entrar no lugar de Daniel Penha ou de Gustavo. Existem possibilidades aí, existem alternativas e eu acredito que elas devem ser exploradas para esse jogo. Jogo fundamental, desde 2001, o Bahia não conquista numa mesma temporada Campeonato Baiano e Copa do Nordeste. Então tem que ir para cima com tudo nesse Bahia. É obrigação do Bahia ganhar esse Campeonato Baiano, dar uma resposta sobretudo para a Federação Baiana de Futebol e mostrar quem é que manda nessa parada. Beleza? Jogo importante, transmissão da TVE, tanto na TV quanto no canal deles do YouTube de maneira gratuita para todo mundo. Beleza? Galera, é isso! Esse foi o Plantão Tricolor de hoje, o Plantão do Tetra, papai! Se gostei já sabe, deixa o like para fortalecer. Se inscreve, se não for inscrito, ativa as notificações e compartilha com o rapaziada. Evidentemente, vai ter o depois do apito dessa partida de hoje pelo Campeonato Baiano. Então, fique ligado. Beleza? Tamo junto! Forte abraço! Eu sou mais Bahia, eu sou o maior do Nordeste! E você, papai?